Mi 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 Fala Qualidad Simus Bem Vindos a mais um Vídeo aqui do canal.A jedem�inha do GamerBong da vez de conversar para vocês mais um vídeo aqui no canal beleza tô notre actually aqui um vídeo bastante legal beleza mais um vídeo de news aí no canal e menos hoje eu te vamos vir boche dois vídeos de news aí e no caso é uma coisa bastante feia concia vendo aí Na tela aí, esse bloco aí Que é o assunto principal do vídeo aí E no caso, os desenvolvedores se manifestaram Três desenvolvedores pra ser certo, né Bom, hoje de manhã eu tava lá tomando café lá E eu fiz essas notícias aqui, que no caso É de um bloco novo aí, que o James Berkshire Basicamente aí, confirmou no Twitter Pro MCPE e pro MCPC Eventualmente, beleza, que no caso É um bloco novo aí, que você ainda não viu Porque quem tá criando ele é o DarnGeek, beleza E no caso aqui, o tweet diz assim Eu ponho a publicidade de trem DarnGeek está trabalhando em um dispositivo Queira atuar como um bloco de BUD Adequado em MCPE PC eventualmente, atualmente chamado De observador Entre aspas aqui, beleza Daniel se manifesta aqui, ele se manifestou um pouco antes Falando que, no caso aí, ele tava Trabalhando em algo novo, que não era pra gente Preocupar, porque ele é relacionado aos pistões Já que ele é o desenvolvedor que fica nessa parte aqui Dos pistões, beleza, ele desenvolve aí Ele que tá enrolando pra trazer esse bagulho pra nós aí E no caso, ele falou que nenhum de nós Viu antes, então a gente pode ficar Esperando coisas boas aí, beleza Tomatis aqui postou um bagulho aqui, beleza Eles falaram alguma coisa a ver com Trend 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 RIP aqui, eu não entendi isso daqui direito Mas no caso, o Tomatis se manifestou um pouco aqui, beleza No caso, ele postou Essa imagem aqui, que no caso É o bloco observador, beleza No caso, ele falou aqui Que essa daqui Era pra ser uma Uma textura do bloco aí Mas foi rejeitada, beleza Foi rejeitada porque O Daniel não tem uma sensibilidade artística aí Basicamente Não gostou, né O Tomatis até zoa aqui Falou que ele não tem nenhuma sensibilidade artística Só pra dar desculpa Que o Daniel não aceitou E não sabe o que é arte, né Bom, no caso, esse bloco aí É um bloco observador aí Que vai ser relacionado a Redstone Vocês podem ver que a textura dele É bastante parecida com a textura aí Do De Spacer Ou do De Spacer E o outro eu não lembro qual é o nome, beleza Acho que é injetor Acho que deve ser isso mesmo Bom, galera E depois aí O Tomatis postou Tomatis não O James Bergst aí postou Uma imagem lá Do site lá IamGur, beleza Acho que é isso que se fala aí E no caso a gente pode ver Esse bloco aqui em ação, beleza Bom, vocês estão vendo Muita coisa aqui Que vocês basicamente Acham que é no MCPE Mas no caso não é no MCPE, beleza Porque a gente sabe Que não tem A maioria das coisas Tá aqui na tela Não tem, beleza Não tem esse bloco ainda Não tem essa parte aqui Do portal do Tend, beleza Já tá tudo completo E tem esses blocos aqui Que só no caso O bloco de comando Mas não é do MCPE Eu acho que dá pra perceber isso Se você tiver um pouco De sensibilidade artística E não, brincadeira Mas no caso você percebe Que não é do MCPE Por causa, acho que Do formato da tela Essas coisas aí, beleza Essa imagem aqui Eu tenho que ver Qual o tamanho dela 120% 120% É uma coisa bastante interessante Aí, né Bom, no caso aí Basicamente foi o M6D mesmo, beleza Só vim trazer pra vocês Essa notícia aqui Desse bloco aqui Que provavelmente virá pro MCPE Eu não posso falar aqui Na próxima versão Mas eu acho que sai, né Porque os caras já estão Continuando bastante coisa aqui Eu acho que na 1.10 do PC Com certeza daqui vai vir Então é provável De vir na 0.15, beleza Mas então basicamente Foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Como se inscreve no canal Muito obrigado pelo apoio Que você gostou Férias, galera Rumo aí aos 34k A gente consegue E teorizem sobre esse bloco aqui O que vocês acham Que ele fará, beleza Como ele é um bloco Relacionado ao sistema De Red Story O nome dele é Observer A gente pode até ver Que ele tem uma carinha aqui Com certeza Por isso que eu tô O Daniel aceitou, mano É muito azuis aqui Mas é bastante inferno É parecido com bastante Também a textura Lá da Fornalha Então você fica aí Como é um bloco Relacionado ao Red Story Dá pra gente teorizar Um pouco aqui Tipo, ah, sei lá E vai ver alguma coisa E vai ativar outra coisa É bastante interessante, mano Beleza Mas então é nóis, galera Falou E aí Obrigado.